Uma cidade feita para a classe média, assim era vendido um novo bairro que nasceu no início dos anos 90 que hoje em dia é uma das regiões administrativas que mais cresce no Distrito Federal Águas Claras Venha para Águas Claras, o lugar em que você vai morar Águas Claras Águas Claras é o lugar Feito para se viver Esperando por você, venha ver Todos vão para Águas Claras Águas Claras foi inicialmente criada em dezembro de 1992 por meio de uma lei distrital Seu terreno foi fixado em uma região de chácaras, por onde passa o córrego Águas Claras Daí veio seu nome Projetada pelo arquiteto urbanista Paulo Zingres, a ideia era ser um lugar diferente do plano piloto Com mais liberdade entre os espaços e maior integração entre o comércio e as residências Outra diferença é que a Águas Claras foi planejada juntamente com o projeto do metrô Justamente para que seus moradores deixassem o carro em casa e usassem mais o transporte público O projeto original previa prédios de no máximo 12 andares Mas por pressão das construtoras, o GDF mudou as regras e permitiu prédios de até 30 andares Isso aumentou muito a densidade populacional e bagunçou o planejamento urbano E a cidade sente isso até hoje, com grandes engarrafamentos e falta de acessibilidade em muitos lugares Inicialmente, a Águas Claras foi a parte de Taguatinga e só virou região administrativa em 2003 E tem características bem particulares Suas avenidas e alamedas têm o nome de árvores, enquanto as praças foram batizadas com o nome de árvores Mas apesar dos problemas, a maioria dos moradores gosta muito de viver aqui Um lugar que tem comércio abundante, lazer e gastronomia Tudo perto, além do Parque Águas Claras, uma ótima opção para ficar ao ar livre Quer saber mais histórias de Brasília? É só seguir a gente nas redes sociais Até mais! Aqui será Águas Claras, uma cidade planejada e especial Nós oferecemos para você a oportunidade de realizar seu sonho de viver bem Tchau! 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 Tchau!